Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui no Bazar Horizonte. Hoje nós vamos confeccionar este gorro estilo hippie, na maior good vibes, no estilo tie-dye. Ficou incrível! Gente, eu estou encantada por esse gorro. E eu espero que você, assim como eu também, esteja apaixonadinha por ele. Então, eu já peço a você que compartilhe essa live para que mais pessoas possam aprender a confeccionar, que é super fácil, gostoso de ser feito. E fica lindo, é diferente para quem gosta de sair daquela mesmice, daquele gorro coladinho na cabeça. Enfim, eu quis trazer uma opção a mais para vocês e para atender aí gostos variados. Então, eu vou ver aqui se eu consigo logar agora. Já hoje eu tentei e não consegui, para ver se a live está tudo ok. Quem gostou, vai mandando o coraçãozinho. E vai me dizendo se está tudo ok o áudio. Ai, já consegui ver, gente. Está tudo ok com o áudio. Eu vou virar aqui atrás para vocês verem como que ele fica, tá? Essa parte dos tasséis e do pompom é totalmente opcional. Caso você não queira, não é necessário colocar. Ó. E esse pompom ficou assim lindo, incrível. Porque eu usei a rasqueadeira. Deixa eu ver se a rasqueadeira está aqui. E a rasqueadeira não está. Mas daqui a pouco eu busco lá para mostrar para vocês o que é uma rasqueadeira, para quem não conhece, tá bom? Então, vou conseguir acompanhar os comentários de vocês. Deixa eu ver por aqui. Quem já for chegando, compartilha. Manda coraçãozinho para eu saber que vocês gostaram dessa peça. Tá bom? Compartilha, manda coraçãozinho para eu saber que vocês gostaram dessa peça. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê os comentários? Ah, agora eu achei os comentários de vocês. Oi, Laurinda, Cristina. Tudo bem? Adoraram. A Neiva, a Elis Regina. Sejam todas muito bem-vindas. Maria Salete. Gente, ontem foi dia das mães. Então, quero desejar do fundo do meu coração um feliz dia das mães para todas vocês. que são mães, né? Seja de pet, seja de plantinha, seja de filhos reais, né? A todas as mamães. Meu feliz dia das mães para vocês. Espero que vocês tenham passado um dia lindo, incrível ontem. E que essa semana de vocês seja, assim, abençoada. Toda maravilhosa. Tá bom? Esse gorro aqui, a Gil, tá aqui conosco também. Oi, Fátima, Sérgio, Maria Salete. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, esse gorro aqui, ele, a gente veste ele de uma maneira diferente, tá? Então, eu vou tirar para vocês verem. Ó, se você olhar, parece que é de um cabeção. Quem olha assim, pensa, nossa, mas que cabeção, né? Ó, que gorro gigante. Mas, gente, calma. Nós não vestimos assim, tá? Nós vestimos de assim, ó. Olha que bacana. É diferente. Então, na hora de colocar, você não vai pôr assim, tá? Não é. Também não é para usar assim, ó. Que nem uma oca. Não é, tá bom? Então, quando você vender a tua, você for dar para alguém, você explica para ela, para essa pessoa, como que se usa. Então, ela vai colocar esse recorte, ó, como que é. Esse recorte, ele vai aqui na nossa nuca, em direção à orelha, tá? E o pompom aqui no cucuruco. Então, vamos vestir, ó. Tá vendo? E é assim que a gente veste esse modelinho de gorro, tá bom? Imagino que não seja novidade, né, para vocês. Mas, caso seja, já fica aqui para vocês verem. E olha, gente, ficou ou não ficou com o estilo tie-dye, assim, todo manchadão? Incrível, né? Isso aqui só é possível porque eu utilizei o fio Java. Se você utilizar um fio de uma cor só, não vai ter esse efeito tie-dye, que é esse efeito mesclado de cores. Gratidão, Bazar Horizonte, a Fran, pela live top nessa tarde maravilhosa. Beijo, Gil. Obrigada a você por estar aqui conosco, viu? Obrigada, Fátima. Falou que ficou linda com esse gorro. Muito obrigada. Oi, Jane, tudo bem? A Jane, ela é de São José do Vale do Rio Preto. Beijo para vocês aí. Mimi, boa tarde. Gente, para quem não acompanha a previsão do tempo, vou trazer para vocês. Essa semana vai esfriar. Aqui já está frio, mas vai esfriar muito mais. Então, se preparem. Ó, taca-lhe pau aí nas agulhas. Bora crochetar para agilizar, porque vocês vão usar muitas coisas aí de inverno agora, tá? O frio chegou! Então, gente, eu vou tirar o meu gorro para mostrar ele aqui na mesa para vocês. E a gente poder começar, tá? Porque é uma pecinha assim que... Ela é rápida, mas para eu explicar para vocês, vai demorar um pouquinho, né? Porque ela é meio grande, como vocês viram. Então, eu quero explicar tudo certinho. Vou tirar aqui. Vou colocar na mesa para mostrar direitinho os detalhes. E para quem ainda não compartilhou a live, compartilhe. Que fica mais fácil para você achar ela mais tarde, na hora que você for querer reproduzir a peça, tá? Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe no teu próprio Facebook. Vou deixar a live salva, vai ficar gravada. Mas é bacana que você compartilhe, tá bom? Obrigada, viu, Jane, por ter compartilhado. A Luzia, ela é de BH Minas. Obrigada, Gil. A Gil falou que gorro lindo, arrasou. Obrigada, Laurinda. Adoro java, fiz vários gorros. E em vez do tassel, vou fazer trancinhas. Vai ficar lindo. Sabe por que eu não fiz? Porque eu fiquei com preguiça. Abafo, caço. Fiquei com preguiça de fazer as trancinhas. Menina, eu acho a coisa mais linda. Eu queria fazer bem compridona. Só que eu estava fazendo ontem, gente. Eu já fiz uma live hoje. Já fiz uma. Se você não viu, vai lá no Instagram, vê que eu já falei com vocês. Já postei, tutorial. Então, gente, eu tinha muito trabalho. Eu tenho muito trabalho pra ser entregue nessa semana. Então, não deu. Então, eu fiz o tassel de preguiçoso, tá? Nem é aquele tassel que a gente faz separado. Não, gente. Eu passei aqui o tassel de preguiçoso, tá? Porque é pra ganhar tempo. Então, eu vou virar a câmera. Vocês segurem aí, firme. Porque a gente vai girar, tá bom? Vamos pra mesa agora, pessoal. Gira, gira, gira. Girou. Aqui. Pra quem não me segue, já vou convidar vocês. Ó, meu nome é esse aqui. Eu sou a professora Fran Aluap. Eu não sei nem se eu falei pra vocês aqui no início da live. Se eu não falei, estou falando agora. E fica o meu convite pra vocês me seguirem em todas as minhas redes sociais. No Instagram, no meu canal do YouTube. Tá bom? Vai ser um prazer tê-los comigo. Ah, que legal, Maria Salete. Ela falou que assistiu a outra live. Que bom, gente. Fico feliz, viu? Que vocês me acompanham. Adelaide. Amei. Lindo. Vou fazer um pra mim. Beijos. Faz sim, Adelaide. Gente, tô de olho aqui no outro aparelho. Tô vendo os comentários de vocês, tá bom? Consegui logar. Então, vocês podem ir falando. E caso eu não veja a dúvida que vocês falaram, vocês insistam, tá? Insistam que eu vejo. Eu vou trabalhar aqui com a agulha de crochê. Deixa eu só mudar o ângulo pra eu poder visualizar. Vou utilizar a agulha de crochê de oito milímetros. Essa daqui, tá? E o fio Java, eu fiz esse aqui que vocês viram. Nessa cor incrível. Que eu acho lindíssima. Que a cor, a numeração dela é oito, oito, nove, quatro. E vou trabalhar aqui com vocês, utilizando essa outra cor, tá? Essa daqui é a cor oito, oito, nove, sete. Vou pegar a rasqueadeira pra mostrar pra vocês. Pera aí. Eita, sumiu. Essa rasqueadeira, gente, é da minha cachorrinha. Mas, eu uso mais pra fazer pompom do que outra coisa, viu? Então, rasqueadeira, quem não sabe, é isso aqui, ó. Um pente de metal com esses dentinhos, tá vendo? Isso aqui é da lã que eu estive penteando ontem. Então, eu fiz o pompom, ó. Olha aqui que legal que tá o pompom. Eu penteio assim, ó. Tá? Até ele desfiar bastante. Daí, ele vai soltar bastante fiapinha aqui. Mas, ele fica com esse efeito, assim, ó. De pelúcia. Fica parecendo pelinho de gato. Fica bem legal. Tá? Quem não tem esse acessório aqui, gente, é bacana comprar, viu? A minha eu comprei em casa de pet shop. Eu não sei em que outros lugares vocês encontrariam. Porque é de pentear cachorro. Então, gente, vamos lá. Esse gorro aqui é um tamanho adulto, tá? Eu não sei pra fazer pra criança. Você vai ter que medir na cabeça da criança pra adaptar. Porque eu fui fazendo em mim, provando. Provei no meu filho, provei no meu marido e deu em todo mundo. Então, é um tamanho aí. Tamanho único que dá pra homem e dá pra mulher. Basta você mudar a tonalidade e fazer de acordo com o que a pessoa preferir. É, como vocês viram, esse gorro aqui, ó. A gente deixa uma abertura aqui atrás, tá? A gente veste ele de uma forma diferente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, ó. Deixa eu afastar pra vocês verem melhor. Gente, isso aqui... Analise bem. Essa parte aberta, você pode facilmente costurar numa outra blusa que você tem aí. Aí, você pode fazer um pouco maior e fica um gorro para a blusa, tá? Se você quiser, fica uma sugestão pra vocês. E aqui, como esse fio tem todo esse degradê de cores incrível, maravilhoso... Eu não me esforcei em fazer um ponto trabalhado, nada, gente. Eu trabalhei pontos altos e aqui o ponto barra um por um, tá bom? Então, vamos começar? Vou pegar essa cor aqui. Ou essa, tanto faz. Vou pegar essa daqui, tá? Ó, de dois novelos, sobrou isso aqui, tá? Eu fiz esse gorro e sobrou isso aqui, de dois novelos, do fio Java. Então, você precisa ter dois novelinhos pra fazer um gorro desse. Dá pra fazer a trancinha, tanto que sobrou aqui, tá? Tranquilamente. Então, ó. Vou começar. Peguem as agulhas de vocês, a fita métrica, porque a gente vai precisar. E a agulha de crochê também. Vou deixar aqui o meu novelinho. É bem facinho de fazer, tá? Vou aproximar a imagem. E vamos começar? Eu tenho essa cor clara, a Jane falou. Então, faz, Jane, você vai gostar. Eu tô com a etapa adiantada aqui nessa cor, vou te mostrar. Ó. Nessa outra cor aqui, ó, tá adiantado. Fica bem bonito também, olha o jeito que ele vai ficar. Eu acho que essa cor ficou mais assim, mais masculina, né? Esse aqui eu acho que vou dar pro meu filho. Né? Se ele quiser, eu vou presenteá-lo. Então, ó, fica assim, ó, bem legal aqui a parte de trás. Tá sem o pompom ainda. Tem que fazer o pompom e finalizar. Então, vamos lá, né? Esse aqui, ó, nem abri pra vocês verem, porque ele tá com o pompom. Mas olha como que é aqui a parte de trás. E fica esse degradê incrível. Então, para começar, a gente faz aqui um anel mágico. Tirar o celular daqui, vou chegar mais pertinho. Vamos fazer aqui um anel mágico. Um anel mágico, eu costumo trabalhar da seguinte forma. Coloco dois dedinhos assim, seguro a pontinha do meu fio, giro ao redor dos dedos, cruzo em X. Seguro, coloco a agulha aqui, puxo o fio, trouxe uma laçada, tiro do dedo. Faço aqui uma correntinha pra segurar aqui este anel mágico. Vou subir duas correntinhas, eu já fiz uma, então, faço apenas mais uma. E vou colocar doze pontos altos aqui dentro. Sem contar as correntinhas, tá? Se você contar as correntinhas, serão treze. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Agulha de crochê de oito milímetros, graça! Oi, Marina! Boa tarde, seja bem-vinda! Então, aqui no meu anel mágico, subi com duas correntinhas e depois eu coloquei mais doze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou fechar aqui, ó, puxando essa pontinha. Tá bom? Você pode puxar bastante. Por nada, qualquer dúvida pode mandar aqui, tá? Graça! Se eu não ver, insiste na pergunta até eu ver te responder. Vou fechar agora com um ponto baixíssimo aqui em cima deste primeiro ponto alto, tá? Que é onde eu tenho essas duas perninhas. Então, eu passo aqui assim, ó. Passei por uma, passei pela outra. Fecho com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Agora, eu vou trabalhar um aumento em cada ponto. Pra subir, eu gosto de fazer duas correntinhas, sendo que eu não conto elas como ponto, tá? Aqui nesse mesmo lugar aonde eu subi, eu faço um aumento. Em cada ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu retorno aqui e coloco novamente outro ponto alto. Na verdade, mais dois. Porque eu uso as correntinhas pra subir de carreira, tá? Como se fosse uma escadinha imaginária. Eita, que enrosquei. Como se fosse uma escadinha imaginária. Acho que é isso a palavra. Então, eu vou colocando em cada ponto de base, dois pontos altos. Aquela regrinha básica de todo crochê circular, tá? A gente vai dobrar a quantidade de pontos na segunda carreira da quantidade que a gente tinha na primeira. Então, se na primeira carreira eu estava com 12, nessa carreira eu passo a ficar com 24 pontos altos. Para isso, basta eu, em cada ponto de base, ir colocando dois pontinhos. A gente vai trabalhar aqui, eu vou explicar pra vocês, tá? Até a última carreira de aumento que eu fiz. E se por acaso você tiver optado em utilizar um outro fio da Círculo. Um fio que seja mais fino, né? E talvez você tenha que trabalhar mais carreiras. Ou um fio mais grosso, que você trabalhará menos carreiras. O que você precisa saber? Essa parte aqui, a gente vai trabalhar ela redonda, crescendo. Ela tem que ficar reta, tá? Sem babadar, sem curvar, sem nada. Até que ela atinja aproximadamente 18 centímetros, tá? Que dá a parte do cucurucu da minha cabeça. Essa medida aí. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aguarda que a gente vai fazer tudo juntinho aqui. Então, ó, cheguei no último ponto. Vou verificar aqui, é pra eu estar com 24. Então, ó, eu não conto as correntinhas. Deixa eu ver aqui, então. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Vou fechar, então, com um ponto baixíssimo em cima do meu primeiro ponto alto. Oi, Márcia! Beijo, querida! Márcia é de Guarulhos. Guarulhos, São Paulo. Também vai fazer frio. É... Mostrar a touca pra você, amor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no meu Instagram. Porque eu tenho que mudar a câmera totalmente pra eu conseguir te mostrar. Pera aí. Essa aqui, ó. Esse é o gorro que a gente tá fazendo, tá? Eu postei nos meus stories lá no Instagram. Depois você vai lá e me segue. Então, aqui, terminamos. Deixa eu voltar aqui pra nossa live. Fiz aqui 12. Agora, 24. A terceira carreira será um aumento e um ponto normal. Um aumento e um ponto normal. Gostou, Márcia? Ai, que bom! Então, aqui eu subo novamente com duas correntinhas. Vou trabalhar meu aumento já neste primeiro ponto. Então, eu faço aqui dois pontinhos altos. E no próximo é um ponto normal. Então, eu coloco apenas um ponto, ó. Um aumento e um normal. Agora, um aumento. São dois pontos no mesmo de base. E um normal no próximo. Eu costumava dizer que é a parte do ponto casado e do ponto solteiro. Deixa eu distanciar um pouquinho aqui, porque não tá dando pra vocês verem tudo, né? Obrigada por compartilhar, viu, Márcia? Tá? Aqui a gente vai seguir assim, ó. Um casado e um solteiro. Um casado e um solteiro. Até dar toda a volta. Oi, Graça. A Graça está nos acompanhando de Laranjal Paulista, São Paulo, interior. Tá frio aí também, Graça? Nossa, Gil, vai ficar muito lindo. Eu tenho fio Esfera aqui em casa. O Esfera saiu de linha? Eu não lembro se ele saiu de linha. Eu devo ter o Globo, devo ter o Esfera. Nossa, vai ficar incrível. Que eles são mescladão, assim, né? Coloridão. E eles são de tex grande, então fica legal. Casado, solteiro. Agora casado, de novo. A Soraya está nos acompanhando de Itatiba. Muito frio, né, Graça? E você viu que tá previsto mais frente fria, né? Valdênia Moa Toca. Que bom! A Valbina está nos acompanhando de Itapetini. Itapetininga. Itapetininga tem cada coisa linda de roupa, né? Malharia, essas coisas. Eu não conheço. Adoraria conhecer. Saiu de linha, Gil? Ai, que pena. Tem que ver quantos metros que tem, se você tem pelo menos dois novelos, viu, Gil? Porque o Java, o tex dele é 833, vem 100 gramas. E 120 metros. E eu usei, põe aí, um novelo e meio. Casado, solteiro, casado. Solteiro. Tenho dois. Ah, então dá pra fazer. Depois você me mostra, hein, Gil? Vou amar ver. Você sempre faz as coisas e sempre me marca, né? A Gil é demais. A Valdenir, ela é de Quatígua. Quatígua ou Quatígua? Eu não sei falar o nome da tua cidade, não, Valdenir. Mas é do Paraná. Paraná também costuma ser frio, né? Ainda mais se estiver mais perto do sul. Casado, solteiro, casado. Solteiro. Eu sempre tô verificando aqui, gente, porque eu tô um olho no peixe. Como é que fala? Um olho no peixe, o outro no gato. Eu tô assim, um olho num celular, o outro na câmera, o outro no crochê. Lendo os comentários. Então, toda hora eu tenho que dar uma verificada se eu não tô fazendo errado. O Esferotex é de 714. Ah, então tá bem próximo. Metragem 280? Não. Nossa, não lembrava que vinha tudo isso? Capaz que um novelo só dê, hein, Gil? Eu acho que um novelo vai dar. E sobrar até se bobear. A Sandra está pesquisando gorro de crochê e você fazendo um. Ah, que legal. Aqui do Vale do Ribeiro está frio também. Ai, ai, é frio demais. Vale do Ribeiro, eu só passei assim, né? Quando eu vou pra Ilha Comprida, a gente passa pelo Vale do Ribeiro. Tem um monte de bananeiras plantados na beira da estrada, né? Aí, é frio mesmo. Então, ó, terminei de dar toda a volta, gente. Fui conversando com vocês e trabalhando. Aí, que é assim que tem que ser, né? Tem que render o trabalho. Então, fui fazendo casal de solteiro, casal de solteiro, casal de solteiro, até dar toda a volta. Vou fechar com ponto baixíssimo em cima do meu primeiro ponto alto. Fechando. Então, aqui a gente fez uma, duas, três. Vamos pra nossa quarta carreira. Que será feita por um aumento e dois pontos normais, sem aumento. Então, a gente sobe com as duas correntinhas. Faz o aumento já logo aqui no primeiro ponto. Colocando os dois pontinhos juntos, tá? Então, agora é um aumento e dois normais. Então, eu coloco um ponto sozinho neste ponto. E no próximo também, outro ponto sozinho, tá? Essa é a sequência dessa quarta carreira. Vai fazer um aumento. E depois, nos dois próximos pontos, você coloca apenas um pontinho alto. Ok? E seguimos assim. Ah, você mora em Miracatu, Sandra? Isso, passa por aí, sim. E eu moro, literalmente, no meio de um bananal. Ah, que legal. Seu marido é... Ah, então, realmente, você mora no meio do bananal, né? Se ele é produtor. Menina, falando de banana, sabe uma coisa que eu adoro de paixão? São aquelas balas de banana, sabe? Aquelas balas molinhas, ascaradas. Jesus amado. Eu me mato naquilo. Só que é muito difícil de achar que seja boa, sabe? Aquelas bem molinhas, porque tem umas que é cheia de, sei lá, o que eles colocam, amido no meio. Daí não fica legal, não. Eu gosto daquelas que são puras. Nossa, eu amo, amo, amo. Mas é bem difícil de encontrar. Boa tarde. A Patrícia, ela é de Teresópolis, Rio de Janeiro. E aí, no Rio? Esfriou, Patrícia? Ou tá calorão? Eu tenho amigas que moram no Rio que falavam que de vez em quando fazia frio. Mas é raro, né? Não é sempre que faz frio, não. Olha só, fiz caca aqui, ó. Casado, dois solteiros. Casado tem que ser aqui. Casado. Casado, dois solteiros. Casado, dois solteiros. Também gosto muito dessas balas de banana, né, Patrícia? Ai, eu amo. Quando eu acho no mercado, aí, se é marca que eu não conheço, eu tenho que comprar uma pra provar. Aí, se eu vejo que é boa, eu volto lá e compro mais um monte. Sou dessas. Muito gostoso. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Tá muito frio? Ah, tá. Você é da Serra de Teresópolis. Então, aí tá frio mesmo. Na Serra, costuma ser bem frio mesmo, né? Então, esse gorro cai bem. Porque ele fica super quentinho, bem gostoso, viu? Então, eu não sei se vocês estão fazendo junto comigo. Se vocês só estão me assistindo e papiando. Tem alguém que tá fazendo junto? Só pra eu saber. Jura? Ai, meu Deus. Eu preciso aprender, Jane. Preciso aprender como que faz essa bala, porque ela é cara e é difícil de achar que é gostosa. Se tiver receita, me passa depois. Aquelas, né? Passa a receita. Eu amo. Mas deve ir muita banana. A Sandra falou, quando você passar por aqui, procura pelo Icoban. Eles fazem uma barrinha de banana coberta com chocolate. Meu Deus. Pense na delícia. Elas são vendidas em caixa. Se você gosta de chocolate... Nossa. Ai, meu Deus. Já amei. Já amei. Preciso achar esse lugar. Vou até anotar aqui. Pera aí, que eu vou anotar, gente. Icoban. Icoban. Até anotei aqui, porque eu sou esquecida, gente. Ah, a Gil tá fazendo junto comigo. Ai, que legal, Gil. Então, você vai terminar rapidinho. Você é uma máquina, né? Você é uma fera no crochê, no tricô, em tudo. Pode deixar, né? Então, tá bom, Jane. Casado, um, dois. Agora, casadinho de novo. Mais dois pontinhos solteiros. E, gente, já tá quase terminando essa carreira. Agora, outro casadinho. E dois pontinhos solteiros. Terminei minha quarta carreira. Ai, tá agora sem previsão, viu, Sandra? Mas, quando eu for, pode deixar que eu vou lembrar de te procurar, sim. Ó. Então, aqui eu terminei a quarta carreira, tá, gente? Ó. Uma, duas, três, quatro. Essa aqui foi de um ponto casado e dois solteiros, tá? Casado, dois solteiros. Casado, dois solteiros. Vou fechar aqui em cima do primeiro ponto alto. E aqui, o meu... Eu já vou subir as duas correntinhas, tá? Vou medir aqui pra vocês verem. O meu aqui é pra tá com cerca de dezoito centímetros. Vamos ver se meu ponto deu certo? Ó. É pra medir desse jeito aqui, tá? Ó. Certinho, gente. Você passa pelo centro, tá vendo aqui, ó? De um lado ao outro. Passando pelo centro, tá vendo? Dezoito e um titico de nada. Dezoito e meio. Mas, é essa quantidade que tem que dar, tá? Se der dezessete, dá certo. Se der vinte, dá certo. Mas, vai ficar bem maior e um pouquinho menor. Essa medida é a que fica joia. Vou mostrar aqui, ó, no meu bonequinho. Pera aí. Aqui. Ó. Essa parte... Deixa eu ver onde que é a frente e onde é atrás. Aqui é as costas. Então, aqui é a parte de trás, tá? Da cabeça. Aqui é o rosto dele. Aqui é a parte de trás. Essa parte redonda, eu fiz ela cobrindo, basicamente, toda essa parte aqui, tá? Não sei se deu pra vocês entenderem bem mostrando aqui. Acho que eu vou mostrar em mim. Pra vocês verem melhor. Então, ó. Essa parte, fiz assim, ó. Pra vocês terem uma ideia aí, tá? Ó. Será que tá dando pra vocês verem? Aí, ó. Não cobriu totalmente, tá vendo? Por quê? Agora, a gente vai continuar trabalhando esse carreiro de vai e vem. E vai cobrir. Tá bom? E, outra coisa. Aí, agora, vai ser carreira de vai e vem. Então, essa parte aqui vai ficar bem na nuca. E aí, a gente vai crescer aqui, assim. Vai ter sequência, agora, só de repetição de pontos, depois com aumento. E se você quiser que fique aquelas que ficam um bicão bem comprido aqui, assim, pra baixo... Você vai colocando aumentos em todas as carreiras. Então, vamos voltar pra mesa, agora. Deu pra ver, né? Então, tá bom. Então, aqui... Vocês fazem até chegar nessa medida, caso vocês estejam trabalhando com outro fio, tá? Aí, é só seguir a sequência. Que nem vamos supor que você precise trabalhar mais carreiras. Aí, você vai fazer um casado, né? Um ponto com aumento e três sem aumento. Na outra carreira, um ponto com aumento, quatro sem aumentos. Assim, você vai sucessivamente até atingir, né? Chegar nessa medida de dezoito centímetros, é... Medindo assim. Que é o... Diâmetro, o raio... Agora, eu não lembro, gente. Deu pano na cabeça. Mas, é medindo aqui, ó. Então, aqui eu subi com duas correntinhas. Ou você pode continuar daqui pra lá, ou você pode virar. Eu vou continuar na mesma... No mesmo sentido, tá? Depois, eu vou ter que girar. Deixa eu tomar uma golinha d'água, que eu tô engasgando. Então, aqui eu vou colocar um pontinho para cada. Eu não vou colocar outro ponto aqui, tá? Eu já vou pro próximo. Mas, se você quiser colocar aqui, ó... Também não tem problema. Você pode colocar aqui. Tanto faz, tá? Mas, não tem aumento. Eu vou colocar um ponto para cada. Não tem aumento nenhum. Você apenas vai trabalhando agora assim, ó. Colocando um pontinho alto para cada. Até chegar ali do outro lado. Porém, a gente não vai fechar isso aqui em círculo. A gente vai começar agora a trabalhar em carreiras de vai e vem. Tá? Então, você vai fazendo assim, ó. Um pontinho alto para cada. Até chegar ali do outro lado. Eu fiz... Seis... Carreiras... De vai e vem. Sem nenhum aumento. E deu ali, mais ou menos, cobrindo a minha orelha já, tá? Com seis carreiras, eu já estava cobrindo a região da orelha. Então, vou fazer essa carreira aqui toda com vocês. E depois, eu vou pegar a etapa que está adiantada. Porque não tem segredo daí, ó. Apenas colocando um pontinho para cada. E já vai dando certo. Patrícia, eu estou utilizando o fio Java da Círculo. Ele tem esse degradê, essa mesclagem assim de cores que lembram um efeito tie-dye na nossa peça. Tá? Esse fio aqui, ó. Se você não conhece... Fica a minha sugestão para comprar e testar. Conhecer o fio. Porque ele é super macio. Bem quentinho. Bem fofinho. Muito gostoso de trabalhar. Você vai amar. Tenho certeza. E tem diversas cores, viu? Tá? Aqui, ó. Já estou quase completando essa carreira. Colocando um pontinho em cada. Fio lindíssimo, né, Elisete? Por nada. Pode perguntar o que quiser, tá, Patrícia? Tá? Aqui, eu já estou quase terminando a minha carreira. Ó. Cheguei no último ponto. Aqui está onde eu comecei, tá vendo? Veja bem. Eu subi daqui. E aqui é o buraquinho referente a esse ponto, ó. O último ponto. Ao invés de eu fechar, eu não fecho. Eu vou subir com duas correntinhas. Se você tá acostumado a trabalhar subindo três, tudo bem, tá? É que eu gosto de subir só com duas quando eu trabalho no ponto alto. E agora, eu vou virar e vou voltar, tá? Apenas colocando, ó. Daqui, eu pulo pra cá. É um ponto para cada ponto de base. Então, aqui você volta colocando um pontinho alto para cada. Até chegar ali do outro lado que a gente começou. Tá, ó. Então, agora são carreiras de vai e vem. Eu fiz seis carreiras. E aí, eu vou medir pra vocês verem. Seis carreiras, você deverá ter 20 centímetros, né? Se você estiver trabalhando com outro fio, você trabalha aí até atingir mais ou menos os 20 centímetros. Medindo desde o topo. Eu vou mostrar como que mede agora, tá? Deixa eu só fazer mais um pedacinho aqui, ó. Pra vocês verem como é que está ficando. E pra vocês poderem medir o gorro de vocês quando vocês estiverem fazendo aí. Lembrando que é um tamanho único, que serve pra homem, serve pra mulher, tá? E dá pra mudar a cor, fazer de uma cor só. Fica ao gosto aí de vocês. Então, ó. Agora, você percebe que ele começa a fazer assim, ó. Fechar, tá vendo, ó? Ele tá subindo. A gente fez aqui a parte de trás da cabeça e aqui ele vem pras laterais, tá? Então, eu vou concluir aqui. E vou pegar depois a minha etapa adiantada, porque são carreiras de repetições. Eu gosto de mostrar assim, ó. Que não tem segredo, é facinho. E dá pra vocês perceberem como é gostoso de trabalhar utilizando esse fio, né? Acho que dá pra perceber quando vocês veem a gente fazendo assim. Como o fio é macio, o toque dele é muito bom. Eu gosto. E dá pra trabalhar rapidamente. Pela espessura do fio, pelo tamanho da agulha que a gente tá trabalhando. Ele cresce bem rapidinho. Isso que é bom, né? Agora, no inverno, a gente tem que pensar nisso. Peças que sejam rápidas de fazer, fáceis. Que a hora que o frio chega, a encomenda chega na porta e tá pronto. As pessoas acham que é miojo, né? Então, a gente tem que fazer coisas que sejam rápidas. Isso que as pessoas são muito imediatistas, querem tudo pra ontem. Cheguei aqui no meu último ponto. Aqui, ó, tanto faz se eu colocar ou não nesse primeiro pontinho. Eu vou colocar, tá? E colocando, eu vou ficar com quarenta e nove pontos. Então, eu cheguei aqui. Não fecho, subo de novo duas correntes. Viro mais uma vez o meu trabalho. E volto colocando um pontinho alto em cada um. Então, aqui já é a terceira carreira. Com esse fio, eu fiz o total de seis carreiras, tá? Depois, eu comecei a trabalhar com aumento. São seis carreiras colocando ponto em cima de ponto. E, ó, ele vai ficando com essa abertura aqui. Tá vendo? Pode ser o fio urbano, sim. Viu, graça? Olha, pra medir, a gente vai dobrar assim, ó. Tá dando pra ver que eu dobrei, né, ó? Ele tá assim. Você dobra ao meio. Aqui é o meinho dele, ó. Onde a gente iniciou. E daí, você vai acomodar desse jeitinho. E vai medir dessa maneira aqui, ó. Do cucurucu aqui, você vem e mede assim. Não puxa, tá? Só coloca. Ó, aqui eu tô com 14 centímetros. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Deu 14. Daqui do topo até aqui. Ó. 14 centímetros. Então, você vai trabalhar até chegar em 20. Ops, 18. Pera aí, gente. 20, 20. 18 era aqui, agora são 20. Até chegar em 20, tá? Colocando ponto em cima de ponto. Se você achar que é necessário fazer algum aumento, você vai fazer o aumento aqui no início, tá? Vou explicar agora. Vou pegar a minha que tá adiantada. Essa daqui, ó. Na outra cor. Pra vocês verem como que fica também. Eu gosto de mostrar assim. Que vocês têm uma ideia. Eu vou desmanchar porque já tá aqui na etapa do acabamento, mas eu vou desmanchar pra fazer essa parte do acabamento com vocês. Então, deixa eu desmanchar aqui e explicar como é que eu fiz as carreiras com aumento. Pronto. Só um instantinho que a gente já faz. Pra desmanchar é super rápido, né? Pronto. 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 Tá aqui. A sexta carreira minha, deixa eu ver onde que deu, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, tá? Minha sexta carreira está aqui, onde eu coloquei a minha agulha. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou medir, ó. Vou afastar pra vocês verem bem. Então, daqui de cima, eu fui e trabalhei a base redonda até chegar em 18 centímetros. Depois, eu comecei a trabalhar em carreiras de vai e vem, deixando essa fenda de abertura, tá? Trabalhei seis carreiras que me deram 18 centímetros, mais ou menos, do topo até a sexta carreira, tá? Então, tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Sexta carreira é aqui. Vinte centímetros, tá? Você vai medir do cucurucu aqui, do anel mágico, para baixo. Vinte centímetros. Foram carreiras apenas de ponto em cima de ponto. Depois, eu fiz uma carreira com aumento e a outra sem. Colocando ponto em cima de ponto. Como que eu fiz esse aumento? Aqui no comecinho. Tá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Estas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sem aumento. Essa, eu fiz aumento. Mas, veja que o meu aumento foi só aqui, ó. No segundo ponto, eu subo as duas correntinhas. Faço um aumento. E depois, eu coloco um ponto para cada. Até chegar do outro lado. Quando eu chego do outro lado, eu vou repetir a mesma coisa, ó. Fui colocando um ponto pra cada. Fiz o aumento no penúltimo ponto. E no último ponto, coloquei apenas um ponto alto. Então, foi uma carreira com aumento. E a outra foi sem. Então, nessa outra, eu apenas subi as correntinhas e coloquei um ponto em cima de cada um. E foi só isso. Daí, agora, já é a carreira de acabamento. Que é de ponto barra. Mas, eu vou mostrar aqui como que é que faz o aumento. Vocês já sabem, mas vou mostrar pra não ter dúvida. Então, vamos supor que eu estivesse fazendo essa carreira aqui de novo, tá? Então, eu ia fazer aqui, ó. As duas correntinhas. Virar o meu trabalho. E aqui nesse ponto, no segundo ponto, é aonde que eu fiz o aumento. Então, eu fiz o aumento assim. Coloquei dois pontos no mesmo ponto de base. E aí, nos demais, eu coloquei apenas um ponto para cada. E segui assim até chegar do outro lado. Lá no final, na hora que eu estava em cima do penúltimo ponto, eu fiz o aumento. E depois, no último ponto, apenas o ponto alto. Tá bom? Depois que eu trabalhei essas duas carreiras... Eu vou trabalhar somente mais duas agora com o acabamento de ponto barra, tá? Vou subir duas correntinhas aqui. E vou medir pra vocês verem o tamanho que ele ficou até a parte que eu vou trabalhar aqui o ponto barra. Então, o total de carreiras... Desde o início aqui, ó. O anel mágico, né? Então, aqui. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras totais. E eu estou com... Vinte e quatro... Minha cachorra tá roncando, gente. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Tá dormindo ali no sofá. Ó, vinte e quatro centímetros, tá? Medindo assim. Do topo pra baixo. E foram doze carreiras. A minha abertura aqui nessa parte de baixo, medindo assim, ó. Tá dando trinta e dois, tá? Lembrando que tem o outro lado lá. Mas, medindo assim, tem trinta e dois. Vou colocar em mim pra vocês verem o tamanho que está. E agora, eu vou trabalhar aqui o ponto barra. Duas carreiras de ponto barro. Ponto, barra. Sendo uma com aumento e a outra assim. Vou virar aqui de novo, então. Eu gosto de fazer assim, pra vocês irem vendo. Porque é desse jeito que eu faço quando eu tô fazendo minhas peças, viu? Eu faço. Aí, eu vou lá na frente do espelho. Provo e vejo se tá bom. Aí, faço ajuste, tá? Então, é assim que eu vou fazendo. E quando você estiver fazendo aí, caso você substitua o fio. Pra você saber, né? Pra você ter uma base. Ó, então, a abertura tá aqui. Eu coloco na nuca. A abertura. Ó. Tá vendo? Ele vem aqui como se fosse um corte de cabelo chanel. Ó. Aqui vai o pompom, tá? Ó. O miolinho tá por aqui, o miolinho. Aí, aqui tá na nuca, ó. Tá vendo? Se quisesse terminar aqui, poderia, tá? Já deu. Mas eu quero que ela fique assim, sabe? Tipo, um toldinho. Então, eu vou fazer duas carreiras em ponto barra. Caso você não queira, não precisa. Então... E essa parte do aumento foi quando eu já tava aqui, ó. Aí, eu aumentei porque o meu rosto desce assim, né? Um pouquinho. Daí, eu aumentei um pouquinho pra ficar tipo um biquinho pra baixo. Então, eu vou fazer o ponto barra agora, porque a gente tá já 48 minutos de live. E tem mais algumas coisinhas pra passar pra vocês. Vou virar de novo a câmera. Lindo demais. Amei, a graça falou. Tá dando pra entender, gente? Se vocês estiverem com dúvida, podem falar, tá? A Maria de Fátima falou que chegou agora. Quer saber que fio que é. É o fio Java da Círculo, tá? Esse fio aqui, o fio Java. Muito lindo, muito gostoso de trabalhar. Então, aqui pra gente fazer o ponto barra. Como eu falei pra vocês, é uma carreira com aumento e a outra sem. Então, essa aqui eu fiz com aumento e essa foi sem. Essa agora será com aumento. E coincidiu que é o ponto barra que eu vou fazer. Então, eu já subi as duas correntinhas, eu vou virar o meu trabalho. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o aumento aqui no primeiro ponto, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Um pontinho. Deixa eu só ver aqui, gente, que deu branco agora na minha cabeça. Se eu coloquei um ou dois. Tô olhando aqui o que eu fiz, porque eu já até, até eu já esqueci. Coloquei só um ponto. Foi só um pontinho, ó, que eu coloquei. Que aqui já se torna um aumento, né? Porque eu faço aqui e pulo pra esse. Então, aqui, como eu coloquei no mesmo lugar, já é o aumento, tá bom? E nos próximos pontos, agora a gente vai trabalhar assim. Um ponto pela frente, um ponto por trás. Um ponto alto relevo. Então, aqui, ó. Eu venho nesse ponto. Passo a agulha deste lado. Vou lá por trás. Saio aqui. Pego o fio. Retorno. E faço o ponto alto. O próximo, eu vou pegar lá por trás. Então, eu venho... Lacei a agulha. Venho aqui, ó. Por trás, tá vendo? Vim com a agulha de lá, de trás, pra frente. Então, eu empurro o ponto. Pego o fio. Retorno. Estou com as três laçadas. Eu concluo o ponto alto. Então, é o ponto barra um por um. Porque é um pela frente e um por trás. Agora, um pela frente. E o outro lá por trás. E aqui, a gente vai trabalhando assim, até eu chegar do outro lado. Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai fazer um aumentinho lá no último ponto. Pra ficar igual que a gente fez aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho. Um pela frente e um por trás. Um pela frente e um por trás. Só da gente trabalhar aqui, ele já faz automaticamente o efeito na carreira de baixo, tá? Fica parecendo que eu já fiz esse ponto antes. Só que não. Antes era o ponto alto normal. E comecei a trabalhar o ponto barra nesta carreira. Mas, ele já faz automaticamente a carreira de baixo também ficar com a mesma textura. Já vou mostrar pra vocês como que tá a textura, ó. Conseguem perceber, ó? A saliência aqui, ó. Que é o pontinho barra. Isso que eu acabei de começar a fazer. Daí, eu vou até chegar do outro lado. Vou pedir um pouquinho de paciência pra vocês. Porque eu vou fazer essa carreira todinha, tá? Até chegar ali do outro lado. Gratidão por responder. Esse fio Java é lindo. A Maria de Fátima falou. Imagina! Olha e perguntar o que você quiser, viu? Maria de Fátima, se eu não ver o que você perguntou, você manda de novo a pergunta. Porque, às vezes, não dá tempo de eu ver o comentário. O comentário sobe rápido, tá? Mas, sempre que eu vejo, eu respondo todo mundo. Lorena falou que legal. Lindo, fácil e rapidinho. A Jane falou. É assim? Sim, Soraya. Pode fazer como capuz pra blusa. Eu falei isso aqui agora há pouco. Eu acho que você não estava na live ainda, não sei. E fica bem fácil pra você fixar numa blusa depois. Não precisa nem ser uma blusa de crochê. Dá pra você fazer uma customização. Vamos supor, uma jaqueta. Não sei se na jaqueta jeans daria certo, mas... Vamos supor, uma blusa de moletom que não tem capuz. Dá pra você costurar. E fazer uma adaptação. Fica bem legal. Fica customizado, né? Só você vai ter aquela blusa. Ninguém mais. A não ser que você faça mais. Senão, ela será exclusiva. Só sua. Muito lindo o seu trabalho. Muito obrigada, Jaci. Fico feliz que tenha gostado. A Tânia falou que está encantada. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, viu? Gratidão a todos que estão aqui participando conosco nessa live. Nesta segunda-feira gelada. Então, aqui, ó. Já estou chegando no finalzinho. Viu só? Nem demorou tanto. Um ponto pela frente, um ponto por trás. Um pela frente, um por trás. Aqui, ó. Cheguei no último pontinho, tá vendo? Que é esse aqui. Então, aqui, eu vou fazer um ponto e mais outro ponto. Eu faço o meu aumento aqui, tá? Porque eu fiz lá no início. Então, eu fiz agora aqui no final também. E agora, eu vou fazer mais uma carreira com o ponto barra. Se você não quiser, não precisa. Pra repetir o ponto barra, você vai fazer assim, ó. Vai subir duas correntes, vai virar o seu trabalho. E aí, você só precisa prestar atenção no que você fez na carreira de baixo pra repetir na carreira de cima, tá? Como aqui eu tenho o aumento, esses dois pontos não foram trabalhados. Então, eu vejo esse aqui, ó. Esse foi pela frente. Então, esse seria por trás. Então, eu começo aqui, ó, por trás. Tá? E esse pela frente. Você vai repetir o que você fez na carreira de baixo, na carreira de cima. Pra ficar mais evidente o efeito de ponto barra. Se o pontinho tá por trás, você pega por trás. Como que você sabe? Você vai olhar, ó. Esse aqui, você vê que ele tá aqui, ó. Junto com você. Esse outro, ele tá lá atrás, ó. Tá vendo? Ele não tá nessa linha da frente, ele tá lá atrás. Então, eu sei que quando ele tá aqui pra mim, é pela frente. Eu venho aqui pela frente. Quando ele tá caidinho lá atrás, eu venho com a agulha aqui, ó. Aqui por trás. E assim, você continua até chegar lá do outro lado. Olha que incrível que fica. Tá? E aqui, ó, o meu novelo acabou aqui, nessa etapa. Tá? O outro, eu não sei se era a tensão do meu ponto, mas eu consegui terminar essa carreira. É... Vai ficar gravada, vai ficar salva essa live sim, tá, Maria Emília? Compartilha ela, que é mais fácil de você localizar depois. Sim, dá pra adaptar em um cachecol também, viu, Sandra? Dá sim. É... A Tânia, gratidão eu pela oportunidade de estar aqui assistindo no final, infelizmente, sua aula. Tem problema, depois você vê ela gravada, tá, Tânia? Desde o comecinho. É... A Jane amou a peça, a Leila muito lindo. Então, ó, aqui você vai continuar até chegar lá do outro lado. Então, eu vou desmanchar esse pedacinho só pra explicar o que que eu fiz. Vamos fazer de conta que eu terminei essa carreira, tá? Que eu tô lá do outro lado, ó. Então, terminei a terceira carreira. O que que eu vou fazer? Uma correntinha só. E aí, tanto faz o lado que você vai fazer. Você pode vir aqui pro lado do recorte, tá? Aqui. Ou você pode virar o seu trabalho e vir pra cá. Tanto faz. Vamos virar pra cá. Daí, eu venho aqui em cada um dos pontos, eu vou colocar um ponto baixo. Um ponto baixo. Pra cada pontinho. Pra ser um acabamentinho, tá, gente? Aqui, você vai colocando um pontinho pra cada. Aqui na lateral, ó. Deixa eu fazer aqui na lateral. Vamos fazer de quanto que eu estivesse na lateral. Quando você chegou, fez aqui o último pontinho baixo nesses daqui. Você vai colocar uma correntinha pra poder fazer a quina, tá? Então, colocou uma correntinha. Você vai trabalhar na lateral dos seus pontos agora. Então, uma correntinha de espaço. E aí, em cada lateral de ponto alto, você vai pôr dois pontos baixos, ó. Vem no próximo pontinho. Dois pontos baixos. Vem no próximo, dois pontos baixos. Tá? Ó, lateral do ponto, dois pontos. E você vai contornar até dar toda a volta na sua peça. Tá? Assim, colocando dois pontinhos. Dois pontinhos para cada. Meu fio acabou aqui, ó. Mas, você vai contornando dessa maneira. Quando chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar de assim, pra vocês entenderem. Ó, tá aqui, tá vendo? Os pontinhos. Quando chega aqui, você não vai colocar correntinha, não vai fazer nada. Colocou aqui os dois últimos pontinhos, você já pula pra essa outra lateral aqui. Tá? Que nem aqui, ó. Fez os dois últimos. Tá aqui, ó. O último pontinho. Aí, aqui ele já tá preso. Então, eu tenho que vir nesse de cá. Eu apenas faço assim, ó. Peguei a agulha menor. Só pra sobrar mais fio. Que eu não tô querendo emendar o fio agora, tá, gente? Só pra sobrar fio, ó. Então, daqui eu venho pro outro lado, ó. Acho aqui a lateral, tá aqui. Então, aqui eu vou colocar dois pontinhos baixos. Um. Dois. Vou no próximo. Ó, o fio acabou, não tem como. Mas vocês entenderam, né, ó? De um lado, vocês vão passar pro outro. E vai seguir. Dois pontinhos baixos em cada lateralzinha dessas daqui. Chegou aqui... Na quina, aonde tá o teu ponto barra? Não se esquece. Fez dois pontos baixos. Coloque uma correntinha. E aí, vai colocar um ponto baixo em cada ponto de base. Até chegar onde você iniciou. Quando chegar onde iniciou, você vai fazer uma correntinha. É um ponto baixíssimo, uma correntinha. Alongar o fio e cortar. E acabou. Zé finir. Aí, é parte de acabamento. É fazer arremate de fios. Uma hora já de live, gente. Vai fazer arremate de fios, tá? Aqui, você não pode esquecer que você tem que dar o nó. Porque senão, ele vai abrir esse anel mágico. Você vai fazer o pompom. O pompom, eu fiz, gente... Do jeito mais simples que existe. Que é o quê? Você pega o fio... Vai pegar o fio pra fazer o pompom. Eu fiz assim, ó. Fiz na mão, tá? Coloquei quatro dedos. Girei, 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 girei. Fiz um montão. Montão, 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 montão. Aí, corta. Aí, você vai lá. Amarra aquele bololô de fios. Vai cortar essas pontinhas. Vai parando. E depois, você vai com a rasqueadeira que eu mostrei pra vocês. Porque ele vai ficar um pompom... Assim, ó. Todo desmilinguido, sabe? Aí, você vai abrir esse fio. E ele vai ficar com esse resultado aqui, ó. Tá? Passando a rasqueadeira. Dá pra fazer com escova de cabelo também. Se for aquelas com bastante dentinho. Mas, o mais adequado pra obter esse efeito é a rasqueadeira, tá? Que é esse... Essa escova aqui, ó. De metal, com esses dentinho aqui de metal também. Aí, eu amarrei o meu pompom, ó. Eu amarrei. Por quê? Quando for lavar, eu solto e tiro esse pompom, tá? E se a pessoa não quiser usar com pompom, também ela pode tirar. Então, você... Uma dica que eu dou é amarrar, tá? Não prender definitivo o pompom. O acabamento do meu, ó. A lateral toda em pontos baixos. Toda em ponto baixo. E aqui que eu falei, é tassel de preguiçoso. Por quê? Eu não fiz tassel separado e apliquei. Sabe a correntinha que eu falei pra vocês que a gente tem que ter na quininha? Eu usei aquela correntinha pra passar os meus fios. Eu peguei como se fosse fazer uma franja. Peguei bastante fio. Torci na mão, ó. Vamos supor que fosse aqui. Peguei vários fios, né? Você vai cortar todos os fios do mesmo tamanho. É como se fosse aplicar uma franja no seu trabalho. Tá? Tô lá com um monte de fio assim, ó. Aí, eu venho no espacinho da correntinha. Utilizei a agulha de crochê mesmo pra facilitar. Passei. Pego assim, ó. Todo esse chumaço. Passo aqui por dentro, ó. Tá? Ficou assim. Aí, eu peguei um pedacinho de fio. Cortei um pedacinho. Pedacinho de fio. Amarrei aqui mais pra baixo. Tá? Você deixa aí uma distância quando você quer. Aí, eu girei, 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 girei assim, ó. Pra dar o acabamento como se fosse um tassel. Sabe? Depois, eu fui, dei nozinho lá atrás e escondi o fio. Ficou assim, ó. Tá? Mas, não é aquele tassel mesmo. Esse aqui é uma franja customizada. Então, é um tassel de preguiçoso. Ou de quem tá com muita pressa. Tá? Mas, que nem... Se você quiser fazer com trancinhas, vai ficar incrível. Pode fazer com trancinha também. Tá? Aí, você faz a customização da maneira como você preferir. Lembrando que essa parte aqui é pra... A parte da nuca. Pra parte de trás. Pompom aqui atrás. E essa é a parte da frente. Gostaram, gente? Tem alguma dúvida? Muito show. Gratidão pela live. Lindo demais. Muito obrigada a vocês pela presença. Amei. Vou fazer amanhã. Faz sim. Então, gente. Tô muito feliz que vocês gostaram. Vou virar a câmera só pra dar um beijinho em vocês e me despedir. Tá bom? Vou colocar o gorro de novo pra vocês verem, né? Quem chegou agora, que não viu, ó. Então, o nosso gorro está aqui. A abertura está aqui, ó. E é assim que eu coloco, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês que eu queria tipo um toldinho, ó? Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Fico escondidinha aqui atrás. Tá bom, gente? Muito bem explicado. Chegou atrasada, Rose. Ah, não tem problema não, amor. Vou deixar salvo a live e depois você vê desde o comecinho, tá bom? Feliz dia das mães pra você atrasado também. Então, gente. Depois, se puder, passa os outros tamanhos. Meire. Então, eu expliquei certinho como faz. Por medidas. Você pode ver agora que a live vai ficar gravada. Você pode ver desde o início, tá? E é um tamanho único que vai servir pra homem, serve pra mulher, tá? Aí, se for pra criança, você vai se basear no que eu expliquei pra medir mais ou menos o cucurucu. Que eu mostrei aqui também. É porque eu não tenho criança pra fazer, pra medir, pra nada. Então, por isso que eu nunca sei falar pra vocês. A medida aqui é pra criança. Se eu tivesse uma criança, era mais fácil. Porque, como eu falei pra vocês no decorrer da live, eu vou fazendo, vou provando, vou testando. E aí, eu elaboro a receita, tá bom? Mas, se você assistir desde o comecinho certinho, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer pra qualquer pessoa, tá? Até criança. Jóia, gostei muito. A Rosemary, linda. Amei a praticidade desta finalização. Legal, né, Tânia? Bem vapt vapt. Então, muito obrigada, gente. Pra vocês aí, uma semana abençoada. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande. No coração de vocês. E tudo de bom, de maravilhoso pra vocês. E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Tá bom? Me sigam lá no Instagram. Vou esperar por vocês. Quem fizer, faz, me marca, marca Círculo, me marca o Bazar Horizonte. Que a gente ama ver os trabalhinhos de vocês. Então, beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!